Que assim seja a flor, que assim seja a flor, bom dia Silvia, bom dia a todos que estão chegando nesse dia 28, 28 de setembro, segunda-feira, mais um estudo do livro Palavras de Vida Eterna de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emana. Muito bom, né? Muito bom estar aqui mais uma vez, estudar como é bom ter a oportunidade do estudo, isso é maravilhoso, né? A gente aprende, a gente vai fixando ainda mais os conhecimentos, né? E através de Emana, a gente vai fazendo as nossas reflexões e vamos interagindo junto, né? Estudando, eu sempre falo que aqui na salinha, aqui não tem professor, que tem aprendizes sempre, somos eternos aprendizes, né? Todos aprendemos juntos, todos. Uma ajudando o outro, acrescentando, né? No estudo a gente vai lembrando, a gente vai vai aprendendo sempre mais, né? Através das nossas memórias, a gente vai trazendo à tona, todo aquele cabedal de estudo que ao longo da nossa vida a gente vai vai acumulando, porque é assim, né? Que se dá essa evolução, né? Através do aprendizado. Mas vamos ver então o que que a lição nos traz hoje. Ela é o capítulo 29, no estudo da salvação. Olha aí que coisa boa, né? já é um, já é uma ótima, como que se diz? Oportunidade que nós estamos tendo aqui, né? No estudo da salvação. Então vamos ver o que que Emana nos traz. Gente, o som tá ok? Tá ok? Vocês estão me ouvindo bem? A música tá baixo? Tá bom? Ah, então beleza. Então vamos lá. No estudo da salvação. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, àqueles que se encontravam em salvação. Então vamos ver aqui. A expressão fraseológica do texto Varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que iam se salvar, né? Então, e ele continua aqui dizendo aqui, vamos mais um pouquinho aqui adiante. Bom dia, Neocita. Seja bem-vinda. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Vamos ver como é que se faz esse processo aí da salvação, né? Aqui, ele nos colocou essa lição para que nós tirássemos as nossas conclusões de como seria isso aí. Como seria essa salvação? As criaturas que estavam na igreja, né? Que se encontravam na igreja ou aquelas que iam se salvar. Bom dia, Neocita. A gente sabe muito bem que logo depois que Jesus morreu, ele voltou para fortalecer os seus apóstolos. E depois que ele se foi, cada um seguiu os seus caminhos, né? É, começando, é... cada um seguiu os seus caminhos, abriram a igreja, muitos levantaram, né? A igreja, a igreja renascente, né? Daquela época. Então, Emmanuel está dizendo exatamente isso. Mas vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Olha, muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade, né? Então, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe muito bem que tem o processo, né? Mesmo... é... que nós temos que desenvolver. Que nós temos que desenvolver, aprender. Que nós temos que aprender. Mesmo que você chegue no topo da sua evolução, que você já se desprenda de tudo e de todos, não é? Da matéria. Você vai... cada vez que você evolui, cada vez que você cresce, mais responsabilidade você tem. Porque a gente vê que mais responsabilidade para com... tudo em torno de nós, a gente vai ter. Não é tipo assim, eu vou evoluir, pronto, acabou. Não. Nós temos uma consciência. Cada vez que a gente aprende um pouquinho, a gente sabe... da nossa responsabilidade perante o mundo e perante a todos. Bom dia, Regina. Seja bem-vinda. E perante a todos. Quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. É tipo assim, né? Não é assim, pessoal? Né? A gente... a gente se sente mais responsável. A nossa consciência nos cobra mais. Né? Nós vamos ter mais responsabilidade ainda. É aí que a gente tem mais trabalho ainda. Né? Bom dia, Gilson. Seja bem-vindo. E ele continua dizendo aqui. Entretanto, vemos o Cristo apartando algumas, apartando almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Então, olha só... O Cristo hoje, ele não nos pede mais sacrifício, como os cristãos o fizeram. A gente viu, estudou tanto de sofrimento que as criaturas passaram, né? Com as perseguições, com os sofrimentos que cada um teve por professar a fé em Jesus, em Cristo. A gente viu... A gente viu quantas criaturas foram sacrificadas, né? Nas arenas. Que os leões devoravam. Que eram jogados nas arenas. Né? Nas arenas. Que eram... Por quê? Porque não aceitavam Jesus. Né? Porque eles não aceitavam Jesus. O poder imperava, né? Na verdade, eles tinham medo do poder de Jesus. Não é assim, gente? Os romanos, as perseguições aos cristãos. Né? Que até na última hora, vendo ali a morte, eles eram fiéis ao amor do Cristo. A fé que eles tinham. Né? Então, hoje, o que Jesus espera de nós hoje, né? Olha a diferença. Como que já é diferente o conhecimento, né? A evolução, o estudo nos trouxe tanta paz. Como que se diz? É tão individual de cada um. É, a humanidade evoluiu, né, Diana? A gente vê que hoje, o que a gente tem que fazer hoje? Né? A não ser a construir o altar dentro de nós. A igreja. O que é a igreja, Jesus amado? A gente vê aí, ainda hoje, as brigas. Os falsos profetas. E tanta desunião. E tanta correria, né? Pelo poder, pela posse e tantas outras coisas mais. Né? E o que a gente tem que fazer? Tanta falta de amor e de fé, né, Silvana? Que hoje a pessoa, ela tem que se reerguer, se reconstruir. Através do amor, da fé. Não é assim? O Dudu disse, e nós ainda estamos vendo isso com matanças intermináveis de quem segue o cristianismo. Refugiados, mortos, por brigas religiosas. Exatamente, Dudu. Exatamente. Né? Exatamente isso. Ainda a gente vê isso até hoje. A gente vê isso até hoje, nos dias de hoje. Hoje, não é assim? Essa, esse ranço que ainda trazem, que ainda trazemos na realidade. Todos nós trazemos. Não é? Todos nós trazemos. E aqui, ele continua dizendo assim, muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da igreja nascente, conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Então, a gente viu, a gente estudou tudo isso. A gente viu o sofrimento das criaturas. O sofrimento, né, de cada um. É assim? E, designados por Jesus, para a obra divina, não se forraram a dor. Né? Isso mesmo, Dudu. Isso mesmo. Exatamente. Estão tendo oportunidade. Todos nós estamos tendo essa oportunidade bendita, né? De poder estar aqui trabalhando em prol da paz, em prol do melhoramento de si próprio, da evolução, do crescimento. Né? É assim, bom dia, Vivian. Seja bem-vinda. Então, a gente estudando, a gente pode entender que os que estavam ali na igreja, os que iam se salvar, com o evangelho de Jesus, como hoje a gente entende um pouquinho, né? A gente dá para ver como é que tem que ser feito esse trabalho. Será que, estando na igreja, nós vamos se salvar? Será que aqueles que não estão na igreja vão se salvar também? Fica uma pergunta para a gente estar fazendo as nossas reflexões. A gente sabe que todas as religiões, todas as religiões, todas as crenças, é o grau de evolução de cada criatura. É uma conquista de cada um, mas tem muito mais além, né? Tem muito mais do que isso. E nós, cada criatura, é um universo, é um universo. É um universo que precisa ser compreendido, estudado, entendido, né? É reformado, não é assim que a gente vê? Então, mesmo estando, procurando, fora, Nós vamos encontrar, tudo, todas as respostas, tudo é dentro de nós. Não é assim? Porque Jesus já dizia, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, mesmo tendo todas, como que se diz, todas as oportunidades de crescimento, de aprendizado, vai depender de cada um de nós, fazer o trabalho interno que tem que ser feito. Todas as igrejas levam para caminhos bons, não é? Mas vai depender de cada um. Todas as igrejas ensinam coisas boas. Bom dia, Elcio. Seja bem-vindo. Né? Mas vai depender de cada criatura seguir os caminhos, né? Os conceitos, o aprendizado que todos nós temos. Até mesmo tem criaturas que são ateus e tem uma vida digna, uma vida boa, né? E faz coisas boas também. Então, a gente vê que tudo aquilo que vem de fora, as influências de fora, também pode nos ajudar. Mas o trabalho interno de cada um, de que Jesus ensinou no seu evangelho, né? É muito íntimo de cada criatura interno. O trabalho interno. Porque eu posso estar estudando aqui com vocês há quanto tempo, né? Que a gente estuda junto. Mas que isso não fique só na teoria. Tem que ter as obras, tem que ter a prática, né? Isso sim que é o verdadeiro. Bom dia, João. Seja bem-vindo. Então, olha só. Todas essas criaturas que sofreu, que teve o seu cadinho de dor, né? Cada um dentro da sua evolução, cada um dentro das leis de Deus, de causa e efeito, né? De causa e efeito. Então, hoje nós estamos sendo observados. Jesus ainda está no leme. Mesmo quando ele, ali, aquelas criaturas que eram devoradas pelos leões, a espiritualidade estava ali, gente. Eles estavam ali. Né? Talvez amenizando a dor. É... Tirando o espírito, né? Afastando o espírito ali na hora do sofrimento. Pra que eles não pudessem sentir tanta dor. Por isso que eles cantavam. Eles oravam. A fé era tanta, né? Eles oravam na hora. Eles oravam. E... E eles ficavam bestos de ver. Como que aquelas criaturas iam ser sacrificadas. Iam cantando. Aquilo mexia ainda mais com eles. Eles não se conformavam. Né? Ao ver tanta fé. Ao ver tanto amor. Né? Então... Hoje... Jesus pede somente uma coisa pra todos nós. A nossa melhora. A nossa melhora. A nossa regeneração. A nossa transformação. Desenvolvendo a nossa fé. Desenvolvendo o nosso amor. Junto com as nossas responsabilidades do dia a dia. Pra que a gente não fuja da luta. Né? Nos conhecermos melhor. Né, Silvana? Né? É assim? E ele continua aqui, olha. Mãos calejadas em duro trabalho. Conhecer os sarcasmos. Soezes. E vigílias atrozes. Sofrimento era muito grande, gente. Né? Muito grande. Naquela época. Sofrimento era muito grande. Né? O testemunho. O testemunho. Cada um. Dê o seu testemunho. Assim como todos nós. Também. Hoje. Damos o nosso testemunho. Né? Nós temos a consciência. É maior. A consciência nos cobra. Consciência nos cobra. Né? Nós estamos ciente de toda situação. Nós conhecemos o evangelho. Né? Nós estamos a caminho do desenvolver do nosso, dos nossos sentimentos, que ainda nos barra. Que ainda nos prende. Que ainda é. Né? Já estamos mais despertos. Mas ainda nos prende. Viu, Neocito? Nos deixa cego, paralisado. Né? Ainda. Ainda. Mesmo conhecendo o evangelho. Bom dia, Dulce. Bom dia, Elizabeth e João. Sejam todos bem-vindos. Mas graças a Deus existe a consciência que nos cobra. Que nos dá os minutos de reflexões para pensarmos no que estamos fazendo, no que queremos, não é? Para poder retomar e começar. Graças a Deus. E ele continua aqui dizendo, encontraram no excelso amigo, não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento. E a luta como preço da paz. Tá vendo? Né? Nós estamos ainda lutando. Nós estamos em combate ainda. Né? Combate esse, conosco. Conosco mesmo. É só através das lutas, né? É só através das lições que ainda nós temos que aprender. Que nós vamos conquistar a paz. Né? Através do nosso dia a dia, né? Do nosso exercício diário, Silvana. Exatamente. Exatamente. Como que eu vou tratar o outro? Como que eu estou olhando a vida? Como que eu estou sendo responsável com as minhas obrigações, né? Com os meus entes queridos, os familiares, né? As nossas responsabilidades. Como que eu estou desenvolvendo os meus sentimentos, como que eu estou construindo, né? Porque todos os dias é uma oportunidade bendita para o nosso aprendizado, né? E é a nossa consciência. É de cada um. Eu não posso falar pelo outro, eu não posso agir pelo outro. Né? Eu não posso agir pelo outro. Eu tenho que... Eu tenho que ajudar o outro, né? Mas eu não posso fazer pelo outro aquilo que compete. Então, gente, é observar como que nós estamos nos portando, né? Como que nós estamos agindo, o que que nós estamos construindo, que caminho nós estamos querendo para nós. Como que eu estou tratando as pessoas, né? É tão importante isso. É tão importante quando a gente tem a consciência de que está fazendo tudo certo, né? Está agindo conforme as leis que regem, né? O planeta que regem o nosso mundo físico, que regem o espiritual, a consciência tranquila de que estamos agindo bem. De que nós não estamos lesando as pessoas, né? Já erramos muito. Estamos sofrendo hoje por atos de ontem, né? Por... Nós estamos, como que se diz? Vivendo o reflexo do ontem. Das nossas... Como que se diz? Das nossas... É... Como que fala, meu Deus? É... Me fugiu agora. Mas nós vivemos sobre... Isso, atitudes, Flor. Exatamente. Atitudes. Hoje, nós temos que prestar atenção. Que atitudes nós estamos tendo diante da vida? Exatamente isso, Flor. Atitudes. Porque nós temos o poder de escolher. Nós temos a oportunidade de fazer a reflexão. Qualquer atitude que a gente venha tomar hoje, a gente tem a oportunidade de estar fazendo as reflexões sobre elas. Isso aqui vai ser bom? Será que eu estou, né? Agindo certo? Esse é o caminho certo? Porque vai surgir reações. Será que eu quero isso? Se eu não quero isso para os outros, para mim, muito menos para os outros. Não é? Depois nós vamos ter que arcar com as consequências das atitudes. Ok? Né? Então, olha só. A nossa consciência cobra quando a gente tem certas atitudes. Nós temos que ouvi-las, né? Nós temos que ouvir... A nós mesmos, nosso íntimo. Prestar atenção. Né? Prestar muita atenção no que surge na nossa mente. As intuições. As nossas intuições. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda, querida. Então, nós temos que enfrentar mesmo. Todas as dificuldades. Todos os problemas. Todas as barreiras. Que um dia nós mesmos que colocamos. Para poder superar. Para poder crescer. Para poder sair mais forte. Aprender. Né? Aprender e mudar. Aprender e mudar. Né? E a mudar. Olha quantas criaturas já conquistaram os seus patamares de evolução. Que a gente vê na jornada aí, né? Na história da humanidade. E nós também fazemos parte, gente. Nós também fazemos parte. Nós também já passamos por coisas. Né? Já vivenciamos. Que está tudo guardado aqui no nosso inconsciente. Que um dia, talvez, né? Se for para o merecimento. Ou se for para ajudar na nossa melhora. Um dia a gente vai saber. Quando estiver no plano espiritual. Se for necessário para a nossa evolução. Um dia a gente vai saber da nossa jornada toda. Né? Dos caminhos que nós estivemos caminhando. Né? Lá atrás. Nós vamos saber. Né? O importante é que estamos aqui firmes e fortes. Procurando os conhecimentos. Procurando evoluir e crescer. E isso é que é importante. E Emmanuel continua dizendo. E que salvar. E que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça. A distância do suor na marcha evolutiva. Tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Uhum. Então, gente. Dudu. Presta atenção aí, Dudu. Então, olha só. Ele está dizendo aqui, Emmanuel, também, né? Nós não vamos se salvar se a gente ficar numa redoma de preguiça. Ficar estagnado. Né? Ficar ali preso dentro de nós mesmos com o nosso egoísmo. Né? Parado. Esperando acontecer. Né? Não é assim? Não é assim, gente? Ficar esperando a vontade de Deus. Ficar esperando. Ah, mas eu tinha tanta vontade. Ah, mas eu não posso. Desacreditar de si mesmo. Bloqueando a si mesmo. Né? Boicotando, como diz o ego, que acaba nos boicotando, né? Eu não acredito. Eu não posso. Né? Isso aí... Nada vai acontecer. Nada. Não é assim? Nós temos que ser dinâmico. Dinâmico. Ter fé. Ter força. Ter coragem. Acreditar primeiramente em nós. Eu posso. Nós sabemos que nós estamos mergulhados dentro de Deus. Que Deus é uma energia mantenedora. E essa energia, nós temos ela dentro de nós. Então, eu não posso esperar. Ficar preso, né? Dentro de mim. Não, eu tenho que sair de dentro de mim. Eu tenho que saber usar essa energia. Desenvolver esse amor. Ter fé. Desenvolver o potencial que Deus me dotou. Né? Que Deus me dotou. Por quê? Ele é o nosso pai. Eu sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Né? Não é assim? Né? Então, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estudar. Eu tenho que praticar. Eu tenho que desenvolver. Eu não vou ficar. Eu não posso ficar parada. Bom dia, Dulce. Eu não posso ficar preso dentro de sentimentos que eu trago. De remorso. De... Em tantos traumas que nós trazemos. Tanta dificuldade que nós trazemos. De desenvolver, né? Eu não posso. Eu tenho que seguir em frente. Eu tenho que aproveitar a oportunidade da reencarnação. Que Deus me deu. Que Deus dá pra todos os seus filhos. Independente de qualquer coisa. Né? Eu... Reencarnei pra mim evoluir. Não foi pra mim ficar aí chorando. De braços cruzados. Esperando as coisas acontecerem. E ficar chorando. Sofrendo porque eu fiz lá no passado. Né? O passado ficou lá atrás. Hoje nós estamos... É... No presente. Que é um verdadeiro presente pra todos nós. Uma oportunidade única. De estar elevando os nossos pensamentos. Elevando as nossas vibrações. Mesmo com o coração dolorido. Sofrido. Enfrentando dificuldade no dia a dia. Né? Dificuldade em todos os sentidos. Que a gente diz assim. Que é uma família. Né? É... Enfrentando barreiras. E... Que nos... Que a gente vê diante de certa situação. Que é nada mais nada menos. Menos. Refazendo os caminhos. Estamos voltando pra fazer a lição de novo. Que um dia a gente não fez certo. Quantas vezes a gente vai voltar? Não tem nem como a gente... Saber quantas vezes nós vamos voltar. Porque vai depender de cada um. Vai depender da... 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 Da pressa de cada um. Do... Do desenvolver da consciência de cada um. Não é assim, gente? Eu não posso falar, olha... É... Fulano vai voltar quantas vezes? Um milhão de vezes? Eu não sei. Ele pode... Numa reencarnação. Ele pode fazer tantas coisas boas. Que já vai amenizando as coisas, né? A gente não sabe. Vai depender das atitudes e ações de cada criatura. Do salto quântico que ele vai dar. Né? Porque o amor cobre multidões de pecados. A gente sabe disso. Vamos amenizando-os a nossa dor, a nossa dívida, né? Através do trabalho, através da dedicação, através da transformação. E daí? Porque não existe o... O inferno que eles... Que eles, né? Vai queimar no fogo do inferno eternamente? Não. A gente sabe disso que não. Que nós somos criaturas que nós colocamos limite. A partir do momento que eu quero deixar de sofrer, eu vou deixar de sofrer. Não é? É nós que nos limitamos. Mas... As percepções é infinita. Nós trazemos a dificuldade, mas trazemos a solução do nosso lado. Basta... Que nós despertamos. Pra isso tem que despertar, né gente? Tudo aqui é transitório. A gente sabe. A dor, a paz, o sofrimento também. A alegria também. Né? Tudo é transitório. Nada é pra sempre, gente. Né? A gente sabe muito bem disso. Que existe umbral. Até que a pessoa vai aprendendo lá também. Aqui também. Na terra. Né? Porque o umbral é uma extensão. Mais próxima. Porque se a gente não se transformar, não aprender aqui. A gente vai ali. Nessa região. Que fica próximas. As cidades espirituais. É um posto de socorro. Né? É um posto de socorro. Ali tem toda assistência. Os espíritos amigos vão ali. Sempre. Pra recolher. Pra ajudar. Pra resgatar. Mas quem quer? Quem não quer vai permanecer. Quem tiver já a mente, as percepções, vai entendendo, vai crescendo, vai evoluindo. Gente. A dor. Chega um fim também. Sofrimento. Vai chegar um fim também. Nada é pra sempre. Nada é eterno. A gente sabe disso. Que é uma questão de consciência íntima de cada um. De cada criatura. Basta que a gente queira. Né, Sil? Né? É através da nossa, do nosso crescimento. Né? Da nossa evolução que a gente vai aprender. Porque a pessoa, ela vai desenvolvendo essa fé, esse amor, o entendimento. Chega uma hora que por mais revoltado que o ser humano está, vai chegar uma hora dele despertar. Mesmo estando no plano espiritual, mesmo estando aqui no plano físico, vai chegar essa hora. Porque ele vai observar a dor dele. Ele não vai querer sofrer mais. Então, é a nossa consciência. Né? É a nossa consciência. Nada é pra sempre. A gente sabe que aqui, nesse mundo, né? Exatamente vive. Todas as dores chegam na medida que podemos aguentar. Porque Deus tá fardo dos pesados. Porque ele sabe que a gente não ia poder carregar. Né? Então, a gente tá passando a limpa mesmo, quando a gente tem a dificuldade. Porque eu vou poder resolver. Né? Porque eu tenho que desenvolver essa força em mim pra poder resolver os maiores. Lá na frente, quando vinha a tempestade mais forte. Eu também vou estar mais forte. Né? Eu também vou estar suportando coisas, né? Dificuldades maiores. E assim a gente vai crescendo, aprendendo, evoluindo. Né? E Emmanuel continua aqui, olha. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz. Salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Tá vendo? Nem o Cristo tirou todos os sofrimentos dele. Ele passou também. Gente, Cristo é o governador do nosso planeta, gente. Pensa. Cristo é o governador do nosso planeta. Ele que elaborou esse planeta pra que todos nós pudéssemos reencarnar. Que nós saímos, né? De capela, provavelmente. Pra reencarnar aqui, pra poder aprender a evoluir, a crescer, né? Ele passou por tudo aquilo que nós estamos passando também. As mesmas dificuldades. E Ele, triunfante, como luz, a nos guiar. A nos fortalecer. Nos chamando pra realidade da vida, né? Da vida eterna. Chamando pra que nós pudéssemos trabalhar em prol de nós e de todos. Ajudar Ele. Ajudar Ele no seu trabalho. Para que nós possamos ser instrumento do amor de Jesus com seus irmãos. E do amor de Deus para com seus filhos. Por que que ainda, gente, vai por caminhos tortuosos, né? Angariando mais dores, mais sofrimento. Pra mim e para todos que estão em minha volta. Porque hoje o trabalho que Jesus pede É para que nós possamos nos apaziguar. É a paz, o perdão, o amor, a fraternidade. Né? Se a extensão do amor de Deus. Se a extensão do Cristo. Mas pra isso, nós temos que vencer a nós mesmos. Essa dificuldade que nós trazemos ainda dentro de nós. Né? Assim como todas as criaturas caminharam, né? Na humanidade. Todas as suas histórias. Todos os seus sofrimentos. Nós estamos inseridos. E aonde que a gente vai perceber isso? Como que nós vamos se salvar? Se a gente não conhece nem a nós mesmos. Como que nós vamos se salvar? É nos transformando. Estudando. Conhecendo. Né? Vamos nos libertando de nós mesmos. Dos sentimentos terríveis que nós trazemos. Dessa chaga, né? Que é o egoísmo. O orgulho. Que nos prende. Aqui na matéria. Nos prende na matéria. Então nós temos que desenvolver isso. E se desenfachando. Pra isso nós temos que estudar o evangelho. Né? E nem que for um pouquinho só. Colocando em prática. Nem que for um pouquinho. Porque... É... Estamos ensaiando. Estamos exercitando. Né? Tudo é um exercício. Pra que um dia a gente possa estar vivenciando. Que nós vamos com certeza. Chegar a esse patamar com certeza. Através... Através... De muita perseverança. De muito amor. Nós vamos vivenciar. Com certeza. Essa é a... É a nossa meta. É... É fato. Nós vamos chegar. Nós estamos fadados... A ser seres de luz. Querendo ou não. Acreditando ou não. Nós estamos fadados. A luz. Ao amor. Quanto tempo vai chegar? Não interessa. Isso aí é muito individual de cada criatura. Dele mesmo. Né? Mas nós vamos com certeza. Né? Nós vamos com certeza chegar. Né? Porque nós somos luz. O espírito é luz. Né? O espírito é luz. Bom dia, Palomín. Coralina. Sejam todos bem-vindos. Muita paz e muita luz. Bom, gente. Então... É essa... É essa a lição de Emmanuel hoje, né? É essa a lição que Emmanuel nos trouxe. Essas reflexões maravilhosas. Que nos trouxe hoje, nessa manhã. Né? Estudo sobre... No estudo da salvação. Linda lição. Lindíssima lição. Viu? Muito bonita mesmo. E que todos nós possamos... E que todos nós possamos... Ok, doutor. Todos nós possamos estar... Né? Caminhando. Aprendendo. Trabalhando. Para que sejamos seres de luz. Né? Para que todos nós... Possamos... Possamos... Ajudar alguém... Que esteja do nosso lado. Precisando. Que todos nós possamos ser a luz... Do evangelho vivo... Para todas as pessoas... Que estão em nossa volta. Bom dia, Osimar. Seja bem-vindo. Que todos nós... Através... Dos conhecimentos... Possamos... Possamos tocar o coração de alguém. Possamos dar conforto. Possamos... É... Dar a fé... De que necessita. O amor... Que precisamos. Né? Através do evangelho de Jesus... Que nós possamos... Que o outro... Se sinta... Amado... Né? Com as palavras... Se não tiver palavras... Que seja através dos sentimentos... Que seja através das vibrações... Dos pensamentos... Porque não é todo mundo que... Que gosta de conversar, né? Então... Que seja através de um abraço... Que seja através de um olhar... De um gesto... Né? De um afago... De um aperto de mão... Que seja através... Do amor... Porque a gente... Não precisa falar... Para sentir... O olhar... O olhar... Já diz tudo... As expressões... Do nosso rosto... Já diz tudo... Né? Porque quando se vibra amor... Até mesmo os animais... As plantas... Sentem... O ambiente... Se modifica... Se modifica... Se transforma... A gente sente... Que é coisa mais linda... Que a gente sentir... Não tem mais coisa mais linda... Né? O Elso disse... Quando se faz... O que se gosta... Como no dia de hoje... A Maria nos transmitiu... Essa lição... As coisas ficam mais leves... Suaves... O tempo passa rápido... É gostoso... Né? Elso... A gente parece que está... Mergulhado aqui... Né? E passa tão rápido... Que a gente não vê... O tempo passar... Né? Aí o Dudu... Só através do amor ao próximo... Vamos encher um pouco de virtude... Que temos... E não usamos... No dia a dia... Essa centelha divina... Que já nasceu dentro... Exatamente Dudu... Vamos aproveitar... Vamos elevar os pensamentos... Né? Vamos... Vamos ficar dentro dessa energia... Que nós possamos manter... No nosso dia a dia... Aí vem os testes... As provações... E as expiações... Que a gente... Quando desenvolve esse lado... Esse lado... Som, gente... Som... 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 Ah, voltou... Então quando a gente desenvolve... Esse lado espiritual... A gente está pronto... Para enfrentar... A gente não vai se sucumbir... Assim tão fácil... Porque muitos... Que não tem... Esse desenvolvimento... Do amor... Acabam... Se matando... Né? Tirando a própria vida... Como a gente vê... Tantas criaturas... Fazer isso... Que é uma judiação... Semana passada... Mesmo que na minha cidade... Uma mocinha tirou a vida dela... Que judiação... Deixando uma filhinha tão nova... É... Dá dor no coração... Dá dor... Puxa... Será que se a gente... Podia ajudar um pouquinho... Então vamos ser mesmo... Essa... Esse veículo... Né? De amor... Então gente... Vamos... Concluir o trabalho... Dessa manhã... Agradecendo a todos... Agradecendo a Jesus... A Emmanuel... Por essa lição maravilhosa... Que ficou gravada... Nos nossos corações... Que assim seja... Senhor Jesus... Obrigada... Amém...